A Polícia Rodoviária Federal, em Presidente Médici, durante a atividade de policiamento na BR-364, interceptou um carregamento de cocaína transportado por um homem que dirigiu um caminhão. A ocorrência foi registrada na madrugada do último sábado. No total, 141 kg de drogas ilícitas, sendo pouco mais de 79 kg de cloridrato de cocaína, que é uma versão mais pura da droga, e 61 kg de pasta base, a matéria-prima utilizada para a fabricação de drogas, como o crack, que eram transportados em compartimentos secretos de um caminhão e foram encontrados e encaminhados à Polícia Federal em Jiparaná, para possível destruição. O infrator foi conduzido e permanecerá à disposição da Justiça. Conforme a contabilidade embasada na tabela de monetização de drogas do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, o total apreendido poderia render aos infratores da lei mais de R$ 21,5 milhões, se fosse comercializado. As imagens são de Samuel Costa e Jefferson Santos, para o jornalismo da TV Suruí.